É uma questão complicada, uma questão complicada. Há os acordos que foram assinados, os acordos de Minsk, por exemplo, que foram assinados e esses acordos não foram respeitados. Há a preocupação da própria Rússia porque, segundo esse acordo do Ministério, nessa preocupação da Rússia, a Rússia tem uma preocupação de segurança, que é absolutamente normal. Tínhamos NATO e, que era o NATO que existe agora, a OTAN. Tínhamos OTAN e temos o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia dissolveu-se. A OTAN continua. Os países que eram da parte da União Soviética, Checo e Slovakia, tudo passou para a OTAN. E tem fronteira com a Rússia. O Pacto de Varsóvia... ... 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